Um telefone, já de noite, disse que aconteceu alguma coisa com a minha filha. Era verdade, infelizmente era verdade. A Marielle já não vivia, já não estava mais dentro da gente. Longe de mim, ou talvez nem ela imaginaria que pudesse entrar na política direta como parlamentar, como ela estava exercendo, mas Marielle era teimosa, sabia o que queria. E ninguém ia tirar esse tema. Até entrar naquele parlamento de homens, aqueles homens brancos, onde surgiu aquela negra? Acho que para eles aquilo era uma afronta, na verdade. Uma mulher de periferia, uma mulher negra. E foi um planejamento que aumentou daquilo tudo. O que motivou a isso, a gente tem que saber. A gente tem que ter uma resposta o quanto antes. Dia 14 de março de 2018, quando ela, Marielle, estava voltando para casa de carro com seu motorista, o Anderson, voltando de um dia de trabalho, em pleno Rio de Janeiro, região metropolitana, ela foi executada com quatro tiros na cabeça e foi interrompida no seu trabalho, na sua vida, como mãe, como esposa, como amiga, como companheira. E o mundo inteiro sentiu a sua perda. A gente aprendeu a lutar contra a injustiça na igreja. Acho que a gente tentava ver as injustiças, sentir, se conectar com a dor das injustiças e seguir. A gente era muito unida, embora a gente tivesse esses cinco anos de diferença. A gente muitas vezes não podia sair de casa porque estava tendo tiroteio, não podia ir para a escola, a gente não podia descer porque tinha corpos mortos em pedaços na nossa porta. Ela falava muito para a gente que queria mudar um pouco do mundo e principalmente o pessoal que morava na Maré. Eu joguei vôlei a vida inteira. Tinha muitos meninos que jogavam e eles não deixavam eu jogar. Eles só começaram a deixar eu jogar depois que a Marielle isolou uma bola, assim, tipo, para o outro lado da igreja, para o outro lado do muro. Eu falei assim, ah, minha irmã não vai jogar porque também ninguém vai jogar. Pegou e tacou a bola. E com aquilo ali, eu falei, ah, mas por que eu não posso jogar? E ela era aquela que mandava e que lutava para que eu pudesse ter o meu espaço. Ela projetava o futuro. Ela não tinha uma perspectiva que não fosse comunitária. Então, isso é muito forte nas minhas lembranças, né? Como professora de língua espanhola, tive a oportunidade de ter um grupo de estudantes da Maré. Nesse grupo, Marielle Franco foi nossa aluna. Ela era uma voz que espalhava aquele sentido de ser coletivo. Foi, assim, realmente uma presença muito forte entre nós, os professores, e também os estudantes, as estudantes. E aí, eu acho que ela traduziu tudo que eu vi ao longo desses anos acontecer na sua vida. Essa ideia de que eu posso e eu quero marcar esse tempo, essa minha passagem. Então, ela, de verdade, virou uma semente. E ver a Marielle, né? Quando eu vi ela falar, né? Eu olhava para ela e falava assim, é, quando eu cresci eu quero ser a Marielle. Ela carregava, ela puxava a gente. E também um ponto de segurança, né? Que a gente olhava e via que é por aquele caminho que a gente também queria seguir. Mas a gente está tentando, né? Diariamente transformar, né? Esse processo de perda em combustível, né? De esperança, assim. De esperança que a gente pode tentar mudar essa realidade. A gente espera hoje é que se tenha realmente uma solução disso. E a gente quer, né? A gente precisa. A gente espera hoje é que se tenha realmente uma solução. A gente espera hoje é que se tenha realmente uma solução. A gente espera hoje é que se tenha realmente uma solução. A gente espera hoje é que se tenha realmente uma solução. A gente espera hoje é que se tenha realmente uma solução. Tchau.